Aleluia! Eu ser fiel, ser fiel até o fim, ser fiel, ser fiel, até o meu Jesus voltar. Quero andar na rua do Senhor, só assim por ser o mundo, quero proclamar em alta voz. Eu ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim, ser fiel, ser fiel, ser fiel, até o meu Jesus voltar. Eu ser fiel, 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 até o meu Jesus voltar. Eu ser fiel.